Pães, bolos, doces, baguetes, pães de queijo e todas as delícias que você adora e eu também. Tô falando de Nova Guarulhos, padaria que fica aqui na Avenida Guarulhos, altura do 1320, com o estacionamento ao lado. Agora, Natal, vamos falar de chocotone, de panetone, caseiros, claro que vamos, olha só. Aqui na padaria você vai encontrar panetones por R$ 9,90 na caixinha, dá até pra presentear. R$ 9,90. Agora, tem o chocotone, pra quem gosta aí com mais chocolate, por R$ 10,90. O pão de queijo aqui da padaria é conhecido como um dos melhores da cidade, se não o melhor. Crocante, quentinho. Ai, só o cheirinho já te leva às alturas, olha. É claro que não dá vontade de comer um só. Agora, continua a promoção das pizzas, tá gente? Pizza de mussarela e calabresa, qualquer dia da semana, por R$ 26,90. Tem almoço? Tem sim. A partir do meio-dia, de segunda a domingo e dá continuidade na janta. Avenida Guarulhos, 1320. Você não perde tempo, tem estacionamento ao lado e tá na hora de você experimentar essa delícia. Não perde a oportunidade. A qualquer hora do dia, vem.